Neste momento precisamos mais do que nunca nos unir. Com todas as notícias e acontecimentos, as pessoas estão com sentimentos ruins, medos, incertezas e é aí que precisamos ter muita empatia. E nesse momento eu quero propor um desafio do bem. Você topa ajudar o próximo? Então vamos lá, sabe aquele seu amigo que tem um negócio, que tem dificuldades de fazer stories, vídeos, etc? Você pode ajudar ele. Sabe como? Assiste esse vídeo até o final. Vamos mudar esse mindset e o cenário da economia. Não vamos deixar a peteca cair, combinado? Mas antes de te explicar como faremos esse desafio do bem, e você, me conta, coloca aqui nos comentários como está a sua quarentena. Sei que não é fácil, mas é muito bonito ver as pessoas, os artistas ajudando, uns ensinando idiomas, outros lendo livros, alguns liberando seus cursos online de forma gratuita, outros fazendo live de exercícios físicos, como a Anitta. As pessoas são incríveis. Eu sou apaixonado por pessoas. E eu, a partir de agora, quero dar também minha contribuição. Vou postar com muita frequência aqui dicas para todos fortalecermos nosso marketing. Que tal? Você quer aprender mais sobre como atrair seus clientes, vender mais, fechar mais negócios, utilizando vídeos e fotografias nas suas redes sociais e na internet? Então, acompanhe as dicas da Top aqui, que eu vou publicar com frequência. Você não vai acreditar na quantidade de informação de qualidade que eu vou te passar a partir de agora. Mas, e você? O que está achando que irá acontecer na nossa economia? Está assustado? Bom, ainda é cedo, mas podemos começar a agir. Não adianta ficarmos parados. Vamos compartilhar nosso conhecimento. Vamos ajudar do jeito que dá. Pô, Marcelo, mas eu estou perdido. Não sei o que fazer. Está preparado para saber como você pode ajudar nessa quarentena? Como ajudar o negócio do seu amigo a atrair novos clientes? Como aumentar a sua autoridade, fechar contratos, mesmo nesse momento delicado e ter muito sucesso para sair dessa com uma empresa saudável? Vou explicar o que você deve fazer já, já. Assiste esse vídeo até o final, então. E olha só, se você quer saber, tim-tim por tim-tim, como e por que deve produzir vídeos e fotografia para suas redes sociais e para a internet, então segue a top no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube para ser notificado sempre que uma dica top for postada, beleza? Seja sempre o primeiro a saber de tudo. Se você quer ter fotos e vídeos incríveis para postar nas suas redes sociais, no seu site ou para criar, personalizar um canal do YouTube, mas você tem dificuldade de passar o seu conteúdo para frente, escrever roteiro, ajustar iluminação, saber quais conteúdos postar, quais os formatos ideais e principalmente se você tem vergonha de gravar vídeos e tirar fotografias, principalmente com medo do julgamento das pessoas, você está no lugar certo. Eu sou o Marcelo de Mesquita, sou o diretor do grupo Top, sou responsável pelos projetos da Top Produções e da agência MKTZ. E eu vou te mostrar nesse vídeo tudo o que você precisa saber para produzir vídeos e fotografias de impacto para você e para o seu negócio ter muito sucesso e principalmente aproveitar o isolamento e produzir muito. Já me apresentei e também quero saber um pouco de você e qual o seu serviço, qual o seu produto para que eu consiga te ajudar melhor. Me conta qual o seu negócio e coloca aqui agora nos comentários. Bom, então vamos lá. Como eu já falei antes, neste momento precisamos mais do que nunca nos unir. Com todas as notícias, acontecimentos, as pessoas estão com sentimentos ruins, medos, suas incertezas e é aí que precisamos de ação, precisamos ter muita empatia. E nesse momento eu quero propor esse desafio do bem. Bom, sabe aquele seu amigo que tem um negócio, empreendedor, tem dificuldades de fazer stories, vídeos, etc? Você pode ajudar ele agora. Tudo que eu vou dizer, que você deve fazer e que eu coloquei nessa publicação, nesse vídeo, não tem valor financeiro. É apenas um pouquinho do seu tempo e da sua empatia. Então, bora lá. Todos os dias você vai entrar em um perfil de um amigo e vai fazer algumas ações que eu vou falar agora. Beleza? 1. Compartilhar um post dele. Isso mesmo. Entra lá na rede social dele, escolhe um post que ele fez ali explicando sobre o serviço dele ou sobre um produto dele e compartilha isso na sua timeline para os seus seguidores, ok? 2. Curtir um post dele. Fácil, né? Você pode curtir mais do que um post dele. Você pode curtir vários ali. Mas eu estou pedindo para você curtir um post dele lá. 3. Fazer um post sobre o serviço dele. Isso é muito legal, tá? Isso gera mais credibilidade ainda. Você criar um post específico falando o quanto... Pode ser uma prova social, pode ser um post falando de que você usufruiu do serviço dele, do produto dele. Isso vai gerar muita credibilidade para ele. Ele vai ficar muito grato. 4. Mencionar ele nos stories. A gente sabe que muitas das pessoas não vê mais feed, né? Os stories têm um engajamento muito grande, têm uma audiência muito forte. Então vai lá, menciona ele nos stories, dá um print na tela dele, cola lá no seu stories, menciona ele para que seu público conheça melhor. 5. Marcar pessoas no post dele. Isso é muito bacana, gente. Vai lá no post de um produto que você acha, pô, esse aqui serve para o meu amigo tal, esse serve para o meu amigo tal. Vai lá e começa a marcar as pessoas nos próprios posts dele. Essas pessoas automaticamente vão ser direcionadas à página dele, à rede social dele, ok? 6. Fazer um comentário de incentivo. Então vai lá na publicação que ele fez, comenta a publicação, cria ali uma mensagem bacana para gerar muita força. Nesse momento tão delicado, o que a gente precisa são de palavras boas, com tantas mensagens, tantas notícias aí bombardeando a gente, de uma maneira aí que nos assusta. O que nós precisamos hoje é de pessoas gerando mensagens positivas, mensagens boas umas para as outras, de que tudo vai dar certo. E última, participar de lives, convidando ali 5 amigos. Olha só o que você vai fazer. Seu amigo começou uma live. Em vez de você ficar ali só assistindo, principalmente ali nos primeiros minutos, já comenta ali, olá, tudo bem, boa live, tal, tal, tal. Comenta para que o Instagram e as redes sociais, o Facebook, encare como muito relevante aquela live naquele momento para as pessoas. E distribua a live dele com mais força. Então ali já participa na hora. Fora isso, já convida. Ali vai ter ali embaixo da live, vai ter tipo um símbolo de um aviãozinho de papel. Clica naquele aviãozinho, que ali já vai abrir todos os seus amigos. Convida 5 amigos para participar dessa live junto contigo. Então, essa é muito fácil e gera muito resultado. Seu amigo vai ficar muito feliz com isso. Olha só, compartilhe, curta, comente, mencione, incentive a página do seu amigo. Afinal, já é difícil empreender no Brasil, principalmente nesse momento. Então precisamos nos ajudar para nos mantermos fortes. Faça esse movimento para frente. Eu desafio você a ajudar o negócio do seu amigo. Ah, e aproveita também e marca ele aqui nos comentários, beleza? E se você quer criar campanhas de marketing mais inovadoras, utilizando o vídeo e a fotografia como a sua principal ferramenta, mas acha que ter vídeos e fotografias profissionais não é para o seu bolso, principalmente nesse momento de medo, incertezas, fica ligado. Presta muita atenção. As pessoas e os consumidores, as empresas, se acostumaram a ter baixas expectativas após tantos anos de conteúdos entediantes, maçantes, vendo mais do mesmo o tempo todo. Essa é a sua chance de impressioná-los com algo novo e transmitir muito profissionalismo. Nos próximos vídeos te explicarei por que o vídeo e a fotografia para negócios está crescendo e darei dicas de como criar algo incrível com qualquer orçamento. Então, vamos em frente, fica em casa e ajude as pessoas a vender mais, ok? Um abraço, até o próximo vídeo. Abraço não, né? Cotovelinho.